Sejam muito bem-vindos ao Ferrovia e Sociedade. Meu nome é Vitor Pires Venkovski e eu vou estar conversando com vocês sobre o sistema ferroviário brasileiro. Eu espero que você, que é estudante, você que é pesquisador da área, você que é aficionado pela ferrovia, eu espero que você goste e que você se interesse pelos assuntos que eu vou estar tratando nesses vídeos. Este é o primeiro programa, então eu gostaria de dizer para vocês que eu vou estar tratando do sistema ferroviário brasileiro de uma forma muito mais abrangente. Não só falando de cargas, de trens, de locomotivas ou de obras e projetos. Eu vou estar falando também de meio ambiente, de geopolítica, de questões sociais. Ou seja, eu vou estar falando muito mais sobre pessoas do que exatamente sobre negócios. Os vídeos que eu vou estar apresentando aqui para vocês, eles vão procurar responder algumas perguntas que me incomodam às vezes. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de passar para vocês é por que o Brasil é um dos países mais atrasados com relação ao uso de ferrovias, tanto para carga quanto para passageiro. Então, nós temos exemplos incríveis no mundo. Nunca se investiu tanto em ferrovias na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, para transportar passageiros e cargas. Isso é uma realidade hoje em vários países. Isso a gente não está vendo aqui no Brasil. Então, você vê o caso, por exemplo, do trem chinês. Eles praticamente construíram aí nos últimos anos mais de 40 mil quilômetros de trens de alta velocidade. Eu também queria dar como exemplo o trem de alta velocidade que foi inaugurado este mês nos Estados Unidos, que liga Miami a Orlando. Então, nós estamos vendo aí que a construção de ferrovias é uma realidade que todos os países estão realizando. E aqui no Brasil, a gente não está vendo esse mesmo ritmo. A gente não está vendo praticamente nada sobre isso. Por que que no Brasil, praticamente um terço da malha ferroviária brasileira é utilizada efetivamente? E dois terços praticamente estão abandonados ou tem uma frequência de trens muito pequena. Então, esse é um assunto que chama muito a atenção. Eu acho que vale a pena a gente discutir esse assunto aqui nesses vídeos. Uma outra questão também importante, que chama muita atenção com relação ao sistema ferroviário brasileiro, é que ele transporta apenas algumas comódias. Os principais produtos transportados são comódias agrícolas e minerais e são destinadas em grande parte para o mercado externo. Isso também é um assunto interessante para a gente estar discutindo. É uma questão que não é uma realidade no mundo. Cada país utiliza, claro, as suas ferrovias de várias formas. Mas o Brasil resolveu optar praticamente para exportar comódias. Então, esse assunto também merece um destaque nos nossos vídeos e nós vamos estar tratando disso com certeza. Por que que no Brasil nós optamos por usar o sistema de transporte de cargas e passageiros o mais caro que existe hoje, que é o modal rodoviário? Então, nós sabemos que em vários países do mundo, aqueles países mais organizados, eles há muito tempo já utilizam ferrovia. que nós sabemos que é a modalidade mais interessante, mais econômica. Então, por que que realmente nós não escolhemos essa modalidade mais interessante para se utilizar no transporte de cargas e passageiros? É por que que o Brasil escolheu a modalidade de transporte mais poluente, que é o modal rodoviário? Esse é um assunto também que nós precisamos discutir através do país, usando carros, usando caminhões, que não é a opção mais interessante. Então, essa é uma pergunta que eu acho que vale a pena uma resposta. É por que que nós usamos muito rodovia para transportar carga e passageiros e não utilizamos ferrovias? Então, eu vou procurar responder isso nos próximos programas. Aguarde que nós vamos chegar lá. Vocês vão entender um pouco sobre isso. Eu também vou apresentar nos vídeos uma questão importante que as pessoas parecem que esqueceram, que é a questão estratégica do país. Então, é muito importante a gente ter um pensamento mais estratégico, que a gente entenda que a infraestrutura é fundamental para que um país possa se desenvolver, para que a sociedade possa se desenvolver também. Então, por exemplo, quando nós tivemos recentemente o aumento muito exagerado dos combustíveis, algumas pessoas falavam assim, mas no mundo inteiro o preço do combustível subiu. Daí a gente pode pensar assim, mas depende, porque em vários países do mundo que tem outras opções de transporte, as pessoas podem muito bem trocar um carro, um caminhão por um trem. Aqui no Brasil, nós não conseguimos fazer isso, porque nós não temos muitas opções. Então, muitas pessoas vão ter que utilizar o automóvel, ou o ônibus, ou o caminhão, e não têm outras opções. Também um assunto importante que a gente precisa discutir é se ferrovia é um serviço público ou um negócio. Então, esse assunto foi muito relevante quando as ferrovias foram privatizadas no final do século XX. Então, vários pesquisadores escreveram sobre isso, Inclusive, por exemplo, o livro do Andrew Murray, que chama Off the Rails, ele discutiu toda essa questão dos problemas da privatização das ferrovias na Inglaterra. Então, a grande questão lá é porque, às vezes, as empresas visavam tanto lucro que esqueciam muito de prestar serviço, que era o grande objetivo das ferrovias da época. Então, uma grande crise se abateu sobre a ferrovia inglesa, inclusive com alguns acidentes fatais lá. Então, isso fez uma rediscussão completa dessa questão se ferrovia é um serviço público ou se ferrovia é um negócio. E também uma história muito interessante que vale a pena a gente discutir é o caso da ferrovia Amtrak, nos Estados Unidos. Uma empresa de transporte de passageiros que foi criada na década de 70 e, desde aquela época, a empresa nunca deu lucro. Se a gente analisa os balanços dessa empresa, a gente vê que, anualmente, essa empresa teve prejuízos bilionários. Então, é uma questão interessante também, que joga essa questão entre serviço público e negócio. E também uma última questão que eu queria apresentar para vocês é sobre a participação da sociedade brasileira na definição das políticas públicas relacionadas ao transporte de passageiros e transporte de cargas. Eu tenho muitas dúvidas se nós estamos realmente, como cidadão, como sociedade, se nós estamos realmente desempenhando o nosso papel. E tem um caso muito interessante aí que aconteceu em 2017, sobre isso, que durante a audiência pública da ferrovia Ferrogrão, que foi realizada em 2017, alguns participantes dessa audiência pública perguntaram, né, por que que não tinha lá no projeto o transporte de passageiros. E a resposta, nesse momento, foi que essa discussão não fazia parte do processo, a ferrovia já foi definida como se fosse uma ferrovia exportadora de grãos. Então, isso aí, para mim, só mostrou que a sociedade precisa participar um pouco mais da construção das ferrovias no Brasil. Já aproveitando aqui para finalizar, os próximos vídeos eu vou estar tratando desses assuntos todos e eu espero que a gente possa responder essas perguntas, entender melhor essas questões aí e tentar, voltando para a primeira pergunta, né, por que que o Brasil é um país tão atrasado com relação às ferrovias? Por que que nós não utilizamos mais o transporte intermunicipal? Por que que outras cargas não participam também do modal ferroviário? E eu queria dizer que nos vídeos que eu vou estar apresentando aqui, eu vou procurar sempre divulgar livros do setor ferroviário. Então, se você é escritor, pesquisador e tem livros publicados, mandem para mim, escrevam aí na descrição do vídeo que eu vou estar anotando e vou estar trazendo aqui para vocês. Ou mandem para mim pelo correio, tá bom? E também eu queria dizer que grande parte do assunto que eu vou estar tratando aqui, eu já publiquei em dois livros aqui, né, são livros recentes, então isso aqui é Ferrovia e Sociedade, é um livro que está ajudando muito a fazer esses vídeos que eu estou apresentando aqui. E também esse livro aqui, Ferrovia do Agronegócio, é um livro que também está disponível na internet, em várias livrarias virtuais. Eu vou estar usando uma parte do conteúdo desse livro para estar produzindo vídeos para vocês, tá bom? E outras informações também sobre as formas que eu penso sobre a Ferrovia Brasileira, sobre o conteúdo que eu vou estar apresentando aqui, também pode ser acessado no site www.ferroviasocedade.com.br. E para finalizar esse primeiro vídeo, eu vou passar uma tarefa para vocês, eu quero que vocês participem aqui, não é só de uma via, eu quero que vocês coloquem aí nas observações do vídeo, o que vocês acham das Ferrovias Brasileiras, vocês acham que está correto, está tudo bem, vocês gostariam de dar alguma sugestão para melhorar o sistema ferroviário brasileiro, coloque aí, escreva, participe. Eu queria também aproveitar nesse final do programa, mandar um abraço a todos, espero que vocês acompanhem os próximos vídeos, participem e vamos ajudar a construir um sistema ferroviário melhor, mais sustentável para as pessoas, vamos pensar que as Ferrovias precisam atender as pessoas, muito obrigado e até o próximo vídeo.